Manda pra aspirante Aí, é nóis que tá, falou? DJ bebê do passinho, pô Menorzinho de pé cê evoluiu Oi, já passou de fase Machucando a sua xereca Essa sarrada nível rádio Menorzinho de pé cê evoluiu Oi, já passou de fase Oi, é só pentada Nossa xereca nível rádio Oi, é só pentada Nossa xereca nível rádio Oi, me passa seu rádio Oi, me passa teu rádio Brota, é sem maldade Brota, é sem massagem Oi, joga a bucetinha no pau dos maluqueiragem Oi, joga a bucetinha no pau dos maluqueiragem Os menorzinho de pé cê é o mais brabo da cidade Os menorzinho de pé cê é o mais brabo da cidade Oi, caralho Vai rolar, vai rolar Oi, se tu não conhece, tu vai conhecer MCL quem é o brabo de MG Menorzinho de pé cê evoluiu Oi, já passou de fase Oi, já passou de fase Machucando a sua xereca Essa sarrada nível rádio Menorzinho de pé cê evoluiu Oi, já passou de fase Oi, é só pentada Nossa xereca nível rádio Oi, é só pentada Nossa xereca nível rádio Oi, me passa seu rádio Oi, me passa teu rádio Brota, é sem maldade Brota, é sem massagem Oi, joga a bucetinha no pau dos maluqueiragem Oi, joga a bucetinha no pau dos maluqueiragem Os menorzinho de pé cê é o mais brabo da cidade Os menorzinho de pé cê é o mais brabo da cidade Oi, caralho Vai rolar, vai rolar Pois se tu não conhece, tu vai conhecer MCL, quem é o brabo de MG? O que foi que foi que foi escrutração? Obrigada, joga a bucetinha noigne Você provavelmente não conhece Você provavelmente não conhece Você provavelmente não conhece Você provavelmente não conhece Você provavelmente não conhece